Zumbi T-Tsunami é de longe um dos maiores clássicos dos dispositivos móveis. O jogo da horda de zumbis com visual engraçado é simplesmente extremamente frenético, rapaziada. Marcando desde a infância até a adolescência a vida adulta de muitos, rapaziada. Entretanto, o jogo está basicamente parado, meu irmão, sem receber grandes atualizações há 4 anos. E no vídeo de hoje, veremos a trajetória desse jogão. Desde os seus primórdios até o fatídico momento morno atual. E antes de começar, não se esqueça aquele like, escrever tudo aquele bababá clichê de YouTube que você já sabe, né? Ah, e me segue no Twitter, arroba joiveneyt. Foi? Então bora! E beleza, Joe, e como sempre, quando que começou a dessa empreitada? Bem, isso nos leva para um não tão distante ano de 2011, rapaziada. Quando o renomado time francês da Mob Games, famoso por clássicos de celular como o aclamadíssimo Edge para iPhone, resolveu começar a planejar uma nova empreitada para o dispositivo da Apple para lançar no ano seguinte. E assim como o Edge, esse projeto foi encabeçado pelo David Papazian, junto de Matthew Malloy e outros funcionários. Com esse time já sendo aclamado pela sua criatividade. Entretanto, eles realmente sentiam que, mesmo seus projetos sendo extremamente aclamados pelos fãs e pela crítica, faltava criar algo que fosse mais amigável para a massa, né? Tintíssima gente. Algo que realmente se tornasse um ícone da cultura pop. E então, nesse projeto eles planejaram trazer algo mais comercial. Entretanto, ainda sendo inovador como projetos ao estilo de Edge. E para isso, tentaram observar quais estilos de jogo estavam mais em alta em 2011. E assim, checaram que jogos como Double Jump, Monster Dash, Temple Run e outros estavam fazendo um sucesso simplesmente estrondoso. Com esse sistema aí de corrida infinita permitindo uma jogatina longa, mas ainda permitindo pausas plausíveis para quem está na correria, né? E quer desligar o telefone. Então, o time decidiu usar essa base de gameplay. Principalmente inspirado em jogos como Monster Dash aí, né pessoal? Entretanto, a Mob Games não queria fazer um jogo de zumbi qual? É, jogar lá, né? E então, começaram a procurar algo que tornasse os zumbis únicos nesse jogo. Que trouxesse algo novo à gameplay. E com isso, lembraram que em filmes e afins, normalmente os zumbis andam em hordas. Sempre juntos. Pensaram em implementar isso como parte da gameplay do jogo. Inicialmente teria só uma pequena horda de zumbis, né? Mas depois o time viu que o melhor caminho seria uma forma de aumentar a horda, né? E então, começaram a adicionar a possibilidade de... A cada vez que mandasse um Yami Yami de humano aí pra dentro, adicionava um novo zumbi. E estando praticamente sem limites. E assim, pensaram que seria legal também ver vários tipos diferentes de zumbis baseados nos tipos de humano que você manda pra dentro no caminho, né? E assim, foram moldando o jogo. E depois começaram a atrapalhar no visual. E decidiram trazer uma pegada mais puxada pro 3D cartunizado. Só que tendo visuais pré-renderizados, pois queriam que o jogo atingisse o máximo de jogadores possíveis. Podendo assim rodar em dispositivos extremamente fracos e ainda atingir uma grande quantidade de jogadores com isso. E decidiram deixar o estilo side-scroller, bem Big Monster Dash, né? Que gera uma fórmula que provou como funcional. Além disso, decidiram que o mapa teria diversos cenários, pra tornar mais interessante sempre com uma coisa original no meio. E também inseriram power-ups e afins, pra dar mais incentivo ao jogador voltar a jogar. E assim, depois desse movimento até que suave e rápido, né? Foi bem rapidinho. É isso que o jogo finalmente lançou no dia 31 de março de 2012 para a iOS. E de cara já foi um sucesso bam, 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 meu irmão. Com diversos jogadores simplesmente adorando o game. E depois desse sucesso, eles não foram bobos. E lançaram pra Android em 2013, em seguida pra Windows Phone, Windows 8 em 2014. E por último saiu para Windows 10 Mobile em 2015. E agora voltando pra quebrar de 2012, o jogo teve um update rapidinho, tá? Bem após o seu lançamento. Pois vira um problema muito sério. O jogo deles estava sendo confundido com a série de jogos Zombie Carnival feito pela Taito. E pra evitar ter convosões ou até um processo, né? Decidiram mudar o nome do jogo. Sendo chamado agora de Zombie Tsunami. Devido ao game também ter um power-up de Tsunami. Coitado dos caras, né, velho? Entretanto, tecnicamente essa mudança de nome foi muito positiva para o projeto. Fazendo total sentido com o conceito aglomerado. E também com as capacidades absurdas de uma enxurrada de zumbi que a proposta massa do jogo trazia aos jogadores, né? O nome realmente ficou perfeito pra esse jogo, cara. E beleza, né? Depois veio a versão 1.3.0, que adicionou uma câmera dinâmica ao jogo. Além de quatro novos chapéus, duzentas novas missões, dois novos fundos, novo clima e afins. E depois, mais à frente, no mesmo ano que a última atualização, ainda em 2012, veio a 1.3.2. Adicionando diversos temas natalinos dentro do jogão feito pela Moby Games, rapaziada. Tendo desde gorrinho de Natal pros zumbis até zumbi Papai Noel. É, simplesmente uma adição que marcou pacas todo mundo que era fã desse clássico na época. Um trabalho muito bom mesmo. E depois disso, o jogo ficou um tempão sem novidades, pessoal. Até que chegamos em setembro de 2013, quando o jogo recebeu a possibilidade de poder mandar os seus amigos do Facebook pra dentro ao vincular sua conta no jogo, né? Então, se tu tem um inimigo adicionado e quer ver ele se ferrando e virando zumbi, essa aí é a sua oportunidade, meu parceiro. Vingança massa! Além disso, adicionaram a possibilidade de poder puxar um avião, precisando de 16 zumbis para conseguir puxar esse aviãozão aí gigantesco, né, velho? Muito louco! E em dezembro, melhoraram ainda mais o tema natalino. Agora com o jogador podendo encontrar o Papai Noel zumbi nas quebradas lá do Himalaia, velho, ó só. Uma adição natalina muito bem-vinda pela galera, né? Pois assim, agora eles tinham basicamente um novo mapa extremamente divertido, o que poderiam se divertir todo ano dando uma jogadinha. Uma comemoração perfeita em game pro Natal. Mas olha, cara, em 2014 o jogo ficou basicamente um ano inteiro sem nenhuma atualização grande além de consertar bugs. O que já deixou os jogadores assustados do time estar começando a se importar menos com o projeto. Mesmo sendo o jogo que mais estava gerando lucro para Mob Games. E então, chegamos em 2015, pessoal. E basicamente o que tinha de novo do jogo era basicamente um modozinho de tutorial super nada a ver pra quem começou a jogar o game. Sendo só insumível de novidade realmente significativa no jogo, velho. O que deixou os jogadores mais assustados ainda. Pois pensavam que essa demora traria pelo menos uma grande atualização, né, velho? Realmente, a partir dessa época a Mob Games estava começando a fazer um certo descaso contra os seus players. O que deixou uma galera que era fã muito triste. E isso aqui foi tipo um pivô pra muita gente parar de jogar porque ainda não tinha novidade no jogo. E continuava a mesma experiência que eles já tinham visto há anos, meu irmão. E assim seguiu 2015 por inteiro. Sem nada grande sendo inserido no jogo. Até que finalmente chegamos na quebrada de 2016. Quando finalmente decidem fazer a maior atualização do jogo. E adicionou muitas coisas legais, como a cidade de São Francisco aí e outras cidades de fundo também. Além de adicionarem o meca-zumbi, assim como os zumbis de bike. E outra coisa legal é, por exemplo, o Zumbird. Que é basicamente o petzinho que te dá grana de uma forma muito estranha, né? Mas é extremamente útil ao longo do campo de batalha, né? E teve diversas outras novidades inseridas também. Sendo um update monstruosamente gigante, rapaziada. Depois disso só foi update pequeno, né? Como a repetição do update natalino e afins. E basicamente o jogo seguiu assim por anos a fio. Tendo só bug fixe e mudança aí de tema natalino no fim do ano. Com a Mob Game basicamente abandonando o jogo sem nenhuma novidade significativa. Com o máximo de novidade sendo eventos pequenos como o de Halloween. Além do T-Rex na Jungle. E em maio de 2017 lançaram um Kickstarter peculiar, pessoal. Sendo por um jogo de tabuleiro do zombie tsunami, velho. Nada a ver com o jogo principal. Mas quem jogou o jogo de tabuleiro até que curtiu, né? Mas era melhor terem feito o update, né? Pra que jogo de tabuleiro, velho? E basicamente o jogo está sem grandes novidades em si faz 4 anos, mano. Só tendo algumas melhorias de vida lá e cá. Como se a Mob Games não se importasse com o jogo que é basicamente o jogo de maior sucesso feito por ela. O que é simplesmente um utragem, meu irmão. E mano, os caras nem planejam sequência. Uns Homem de Tsunami 2, né? Meu irmão, eles perderam a chance de fazer uma franquia gigantesca. Poderiam Angry Birds-a facilmente com diversos spin-offs, sequências e atualizações frequentes principalmente, né? O que poderia fazer subir mais de 10 vezes o número de jogadores que eles conseguiram. Além de tornar a marca mais interessante ainda. E meu irmão é muito triste. Hoje em dia pouca gente lembra do zombie tsunami, pois infelizmente o jogo quase não tem atualizações, meu irmão. E eu acho isso um descaso, né? Pois mesmo a Fórmula sendo muito boa, tinha como facilmente melhorar ainda mais. Com o jogo basicamente morrendo em popularidade comparado ao passado. Estando 4 anos sem novidades decentes. E com a Mob Game não tendo plano algum de algum jogo novo. O que é extremamente triste. Meu irmão, eu espero sinceramente que algum dia a série dê a volta por cima. Pois é boa demais pra ficar sem jogo novo faz 8 anos e sem atualizações grandes faz 4 anos. Realmente, um descaso com o clássico. Sendo um extremo vacilo. Descanse em paz, zombie tsunami. E bom pessoal, esse é um mais videozinho. Dessa vez sobre a vida e o fim de zombie tsunami. Eu espero que tenham curtido. Esse vídeo é um oferecimento de Cevo dos Games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar algo com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim. E tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Cevo dos Games. Nostalgia sempre presente. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no apósia mesmo, beleza? Ajude vocês aí no Apoia-se. Seja membro. E também há muita atenção no canal. Tá sendo essencial pagar logo a internet aqui em casa, caras. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se eu quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só de vocês, se eu tiver essa obra já é uma grande ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E zoa novo por essas bandas. Não se esqueça de se inscrever. Apertar no sininho para você sempre saber que eu estou postando um videozinho novo. Deixar aquele like. Compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais. E, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso. E como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Olha a onda! Onda, onda, olha a onda!